O parágrafo único do artigo 4º, que estabelece os princípios das relações internacionais do Brasil, vai estabelecer que a República Federativa do Brasil busca a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a conformação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, a gente percebe que, desde 1988, a gente já via, desde a Constituinte, que a integração era multidimensional. Então, se a gente tinha já preceitos de que a integração deveria ir para além do comércio, deveria ter um conceito amplo de integração econômica e ir além também para a integração política e social e cultural. Então, eu acho que isso a gente percebe, a gente resgata para 88 alguns pilares que norteiam uma visão muito mais ampla, muito mais sólida de integração, para a gente tentar depois, tentar marcar e contextualizar nos diversos pênulos da história que marcam a integração, seja no período dos anos 90, seja no período dos anos 2000, seja agora, tentar trazer algumas das matizes da base constitucional para cada uma das eras. Eu acho que a gente resgatar a solidez da Constituição, nesse momento, para analisar essa história da integração, e aqui eu vou tentar me ater à integração no âmbito do Mercosul, eu acho que a gente vê que, no fundo, os louros colhidos nesse período de 30 anos de Mercosul e de integração desde a Constituição Federal de 88, conseguiu trabalhar, alguns em maior ou menor medida, mas a gente conseguiu ir cumprindo, pouco a pouco, a ideia de uma integração política, a ideia de uma integração econômica, a ideia de uma integração comercial e integração social. Legenda Adriana Zanotto